Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800 777 7000 Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de um real por dia e direto no boleto bancário, é isso mesmo você vai ter agora a sua TecPixi DV12, a filmadora Música Aqui ó, Cadete, um carro que merecia ser promovido a soldado, tá? Tá sendo vendido aqui hoje, na Caetão Altefense Não fiz uma piada merda aqui, não, mano Nossa, mano Cê sabe por que chama Cadete? Por quê? Porque cê tava no helicóptero dando o nome nos carros Aí o Copila que tava dando os nomes era Gaúcho Aí ele foi dando o nome, ah, aquele ali é o Corse, ah, aquele ali é o fulano Aí viu o Cadete e falou, e o Cadete sumiu, acelerou e sumiu Aí falou, Cadete Nossa, meu Deus Esse cara foi uma merda aqui no pé do meu ali Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim Esse aqui é conhecido como Cadete, pneuzinho e bicicleta, né? Pode ver que... É, exatamente Se eu olhar de frente aqui, ó Cê nem mal consegue ver os pneus dele De tão fino que é E o engraçado desse Cadete aqui Que ele foi comprado e no documento tá 2.0, né? GLS Mas na verdade ele não pontou GL, né? Que deu uma confusão no documento Que eu também não entendi, eu paguei por um e veio outro, né? Isso aí Exatamente Carro bege Carro perfeito Tem do que reclamar, um carro potente ali, ó Se dá um detalhe bem aqui na frente Tem uma cara esportiva Muito confiável, né? De que vai andar bem Não vai dar problema não, né? Não, pneu novo Pneu, né? Pneu Slim, né? Isso, tirado de uma Monarca 68 Isso aí, ó Toca com a fita original, hein? Sinusave Pé no pedal certinho, olha aí Olha, 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 olha esse conforto, né? Se eu tô apertando aqui o restaurador, né? Olha, olha, olha esse conforto, né? Cadê tão 1.8 com o documento 2.0 Um pouco 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 Velho Olha Muito lado Carro excelente, né? Exatamente É, é confiança, né? Bem puro, olha aí Olha aí, ó E aí, ó Se dispensão tá em dia Bem... Olha, olha, a suspensão tá em dia Isso Olha como que é bem preciso o carro o carro perfeito para toda a família voou só um pouco só para demonstrar e continua perfeito esse carro aqui na rodovia faz 4 e 2 na cidade como sobe bem o morro solta o desempenho pode ver que passa qualquer carro excelente você pode ver que a sua porta está aberta para mim e é um detalhe que a sua porta tem a fazer que vai ter que pôr uma tranca nova depois o carro vai com uns pontos gigantes exatamente nem perde o controle instabilidade total instabilidade total dizem que até é um carro feito para corrida de tanta instabilidade pneu grosso desse né isso pneu grosso bom para não tá então conta pra gente aí quanto nessa joia uma belezura de nove mil reais na vista e no financiamento pouquíssimo de 58 mil reais 82 e aí então vamos vender essa máquina em e aí e aí e aí e aí